Brasília, para mim, é um projeto moderno. É um microcosmo dos desafios da modernização do Brasil. Brasília é uma síntese da história do urbanismo. É a maior demonstração da capacidade de realização do povo brasileiro. Alguns dizem que o formato é de avião. Outros, de arco e flecha. E tem até gente que acha o desenho do urbanista Lúcio Costa parecido com uma libélula. Uma coisa é certa, o projeto da nova capital federal era diferente do que existia nas cidades brasileiras até a década de 1960. A cidade, quando foi implantada, precisava estabelecer alguns critérios de orientação. Então, o principal, leste, oeste, norte e sul, eixos cardeais. E depois, as quadras, acima do eixo, eram as quadras centenas ímpares. Abaixo, centenas pares. Cento e dois, duzentos e cinco, trezentos e onze, quatrocentos e dezesseis. Parece estranho, mas é assim que a gente se localiza aqui. A primeira superquadra ocupada pelos brasileiros foi a cento e oito sul. A ideia desses grandes espaços arborizados era integrar os vizinhos e oferecer com comodidade e rapidez todo tipo de serviço básico aos moradores. Coisa que, na época, só se via em cidade pequena. Essa unidade de vizinhança teria, então, seu equipamento escolar, teria o seu clube, a sua igreja, o seu comércio, em todas as facilidades, farmácia, barbeiro, restaurante. A superquadra, sim, essa foi a grande invenção de Brasília. Invenção que permitiu aos moradores conviver com uma visão privilegiada do céu e do horizonte. Os prédios residenciais só podem ter, no máximo, seis andares. Isso faz parte da concepção original. Os seis pavimentos não só limitam a população, mas preservam o céu. Mas Brasília não é diferente só quando se fala em espaço físico. O Distrito Federal também tem papel político único dentro da federação. Nós temos aqui os poderes centralizados. Somos a capital política do Brasil, ou seja, onde as principais decisões são tomadas e de onde emanam as grandes políticas públicas de âmbito federal. O Distrito Federal tem uma diferença fundamental em relação aos estados e municípios. É o fato de que ele é indivisível. Ele não se divide em outros entes. Ele é indivisível, ele é único. Significa que ele acumula competências do estado e do município. E ele tem também uma participação maior da União no seu governo, no seu financiamento. O governador do Distrito Federal tem uma estrutura, um papel muito parecido com o governador de um estado. Não há prefeito no Distrito Federal. Há administradores regionais. Muitas vezes você age como um prefeito. Tem que tomar conta daquelas questões que acontecem no dia a dia da cidade, atividades de conservação da cidade que são inerentes à prefeitura, como também aquelas atividades que são de responsabilidade do estado. Brasília também é um marco da expansão do Brasil para o interior. Sem dúvida, o Brasil seria outro sem Brasília. Brasília mudou o Brasil do ponto de vista do desenvolvimento. Brasília ajudou a ocupar a região centro-oeste e a região norte. Todo o desenvolvimento brasileiro se dava apenas numa pequena faixa do litoral. Mais do que qualquer outra cidade do país, a capital federal retrata o que há de melhor e também os problemas de toda a nação. Brasília hoje, ela tem de uma forma extremada todas as contradições que o Brasil tem. O Brasil tem a maior renda per capita do Brasil, mas nós temos aqui também as maiores desigualdades sociais do Brasil. O que coloca um desafio muito grande para Brasília nos próximos anos. Mas a verdade é que essa jovem menina de 55 anos já tem muita personalidade. Brasília é uma cidade com sua história, com seus personagens, com seus lugares de encontro, com suas demandas, com suas reivindicações. E é uma cidade que tem também sua identidade. Então eu acredito que um visitante deveria, quando viesse a Brasília, não ir apenas nos palácios e nos ministérios, por exemplo. Seria muito interessante se ela andasse pela Superquadra, pela W3, pela L2, pela Universidade, pela Torre de Televisão e conhecesse um pouco de Brasília como cidade. Vai ter uma surpresa, vai encontrar uma cidade muito interessante.